Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Boston River X Defensor Sporting ao vivo. Onde assistir o Campeonato Uruguaio, futebolizei Boston River e Defensor Sporting, entram em campo pelo Campeonato Uruguaio neste domingo, às 15 horas Uruguai, oficialmente chamado de primeira divisão profissional de Uruguai, é a categoria mais alta do sistema de ligas de futebol uruguaio, e é organizado pela Federação Uruguaia de Futebol, onde assistir Boston River X Defensor Sporting ao vivo. Em resumo, o confronto é transmitido pela Star. 0-0 aqui no Futebolizei. Finalmente, este é o lugar, para você ficar por dentro das notícias mais importantes do futebol. Além disso, falamos de basquete, tênis, vôlei, futebol americano e outros esportes. No Futebolizei você fica sabendo das partidas de futebol ao vivo da dia, fique atento às notícias, escalações e muito mais.